O corpo de bombeiros capturou uma onça ferida às margens de uma rodovia que corta Itaúna, no centro-oeste do estado. A onça sussuarana foi encontrada às margens da MG 431 em Itaúna. De acordo com o corpo de bombeiros, o animal estava ferido e provavelmente foi atropelado. A onça foi levada para uma clínica veterinária, onde foi avaliada e passou por uma cirurgia em uma das patas. Ela vai continuar internada e deve ser solta na natureza na semana que vem.